O que é o André? É isso aí, agora estamos É... Pra decolar No aeroporto de Oblis Em Paris Então simbora? Vamos lá, ó É isso aí, ó Vou mostrar pra vocês a decolagem Bora Muito bom, gente Muito rápido que vocês Já estamos saindo do solo Quase saindo A frente saiu A trás saiu Pronto Facil Já estamos no ar voando Ótimo, ótimo Damos pronto, então Tchau, Lu Tchau Ah, não Vou mostrar um pouquinho em Paris Lá em cima O Rio Sena Lindo, 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 lindo Rio Sena Tchau, Paris Ano que vem, todo o que Deus quiser Lindo, 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 lindo Paris é lindo demais Paris é o link de nele Recuerde que os ordenadores cortamides Deberán permanecer levados por a cintura Pero hasta que a señal luminosa De aprovecharse no cinturón Se apague Asimismo, nos informamos Que por um tempo de segurança A tripulación de camina Podrá requerir que o dispositivo Entra o cinturón se apague Um tempo de segurança O que é, o que é, o que é, o que é Esbacadinhos Que maravilha isso aqui Muito lindo Muito lindo É isso aí, agora são quase 8 horas da noite Olha onde que está o sol 8 horas da noite Nós estamos chegando aqui em Florença Na Itália O avião nós estamos pousando agora Isso, dá uma chegadinha Pronto, quase, quase E isso Pronto, tocamos o solo Pronto Já estamos em Florença É bem rápido Uma hora e um pouquinho de voo Uma hora e cinco Pronto, chegamos na Itália Gente, chegamos em Florença ontem E hoje nós estamos fazendo uma visitinha E nós acabamos de passar pela ponte muito famosa Que é a ponte del Becchio Onde está aquele pessoal lá na frente Que eu vou mostrar Que é a ponte O pessoal passa a ponte E no outro lado tem comércio de um lado e do outro Muito bacana Dá uma olhadinha Aqui é a ponte del Becchio Mas eu vou mostrar outro ângulo dela depois Estamos dentro do palácio De Becchio E dá uma olhada como é bonito Aqui é só a entrada Mas vamos marrar para dentro agora um pouquinho Palácio del Becchio E estou na frente do palácio E vou mostrar um pouco da frente E do conjunto arquitetônico daqui Olha que legal Bom, essa aqui é a frente do palácio del Becchio Nós estamos em Florença ainda E nós estamos na Catedral do Omo Muito bonita Muito bonita Dá uma olhadinha Perfeito Agora nós vamos entrar dentro da Catedral Catedral do Omo Em Florença Dá uma olhadinha Muito bonita Muito, 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 muito Vou chegar perto da cúpula Vamos dar uma olhada Muito grandioso E frio Aqui dentro está frio Lá fora está muito quente Chegar, dar uma olhadinha Fantástico também Cada dia que passa Eu fico impressionado Com a beleza Que a gente encontra aqui na Europa Muito bonito Olha a cúpula Olha que legal O altar E muita gente Muita gente Sempre, sempre Muita gente Em todos os lugares Deixa eu dar mais uma voltinha aqui Vou mostrar O altar Do altar para o fundo Bom, essa foi a Catedral do Omo Em Florença Agora fazendo um sítio tour No ônibus Isso Estamos fazendo sítio tour agora A da tchau O sítio tour Eu vou mostrar a ponte do Vecchio De outro ano Que nós buscávamos lá em cima dela Olha que legal Ah, no fundo O ponto é de Vecchio Mas agora Olha o tempo Como está aqui Começou a fazer um frio 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 E olha como é que vai chover Olha como é que está o tempo Nossa, como é que vai tomar chuva Gente aí em cima Hum, olha o ônibus Enfim, acho que deu para ver a ponte do Vecchio A outra vista da ponte do Vecchio Dá uma olhada Olha como é que vai tomar chuva E essa foi a ponte do Vecchio Vizinho de Fisoli Vizinho de Florença E a gente nem sabia Nós achamos assim Hiper legal Você pegar desse tipo É uma olhadinha na igreja É uma olhadinha lá nas montanhas Estou esperando o Luceno Banheiro para a gente pegar o susto de volta Estamos aqui na pizzaria em Florença Trattoria 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 Desculpa Trattoria É uma olhadinha Muito legal Olha Eu sou muito especial Eu sou muito especial Eu sou Eu sou A ver A ver A ver A ver Eu sou Vai demorar um pouquinho para fazer, mas eu estou esperando a nota para a gente comer. O Lúcio vai comer macarone, eu vou comer pizza, com salada, eu vou comer pizza com salada. Gente, é muito diferente a pizza daqui, e muito boa. Então tá, esse eu mostrei um pouquinho, ele vai fazer ali, tem muita pizza para fazer para a galerona. Acho que a minha vai sair primeiro, eu vou pedir primeiro. Enfim, é isso aí. Gente, nós pegamos, acabamos de mangiare, mas o Lúcio come mais do que eu, mas muito mais dessa magreleza. Pediu mais uma pizza, ele não, ele comeu um prato de macarrão, mas pediu mais uma pizza, olha. Abra a pizza, Lúcio. Margarita, legítima. Bom, gente, o Lúcio, eu já nem sei mais do que eu estou falando aqui. Então nós vamos agora pegar nossa bagagem e ir para Roma. Nós estamos agora na estação de trem de Florença, e daqui nós estamos indo para Roma. Lúcio está lá fazendo, tentando tirar as passagens no totem ali, eu acho que vai ficar mais fácil do que ir no caixa. Lúcio está lá tirando, daqui a pouquinho nós, daqui a pouquinho não, agora são duas, conferir, duas e um. Então o Lúcio está tentando que o nosso embarque é três horas. Então nós vamos pegar o trem-bala para Roma. Dá uma olhadinha para o terminal e o Lúcio lá. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o trem-bala. Estamos começando a fazer frio, e o nosso trem está chegando. Na primeira vez nós vamos andar de trem-bala, e a gente chica, e o trem está chegando. Fala onde você está, para onde você está. Estamos, é, já falei no seguinte, está. Estamos indo para Roma. Esse aqui é o terminal, nós estamos chegando o trem. Daqui a pouco a gente tem o trem lá. Vamos pegar o trem de alta velocidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. E o vagão, nós achamos a carroça, o vagão, nós vamos entrar. Já vamos entrar numa carroça. Olha o trem chegando. E agora nós pegamos o trem. E agora nós pegamos o trem, 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 o trem. Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar dentro do túnel. Nós estávamos no... pronto, vou mostrar. Nós estávamos no assento 7A e 7B. E nós viemos para o 14A e 14B. O trem, deixa eu mostrar um pouquinho dentro. Esse é o Lúcio aqui, admirando. Tchau, Lúcio. Tchau, gente. Tchau. Tchau é oi, né? Sei lá. Tchau, Rafael. É tchau, né? É o que é mais fácil. É isso aí, gente. Nós chegamos agora na estação de trem de Roma. E estamos indo para o nosso hotel. Esqueci o nome do hotel, mas dá uma olhada aqui. Bom, Roma é meio, meio fuçado, né? Eu conheci muito mais que Paris. Não sei classificar uma cidade grande. Já estão vendo a confusão, já está mais na cara do Brasil. Paris já está muito do caso, mas já estamos chegando. Vamos pegar o metrô. É isso aí. É isso aí.